Você não tem foco por isso, não vence, alemão, vim, rende, trajadão, no canto, tô portando, ofende, então não se ofende quando me vê passar Aprendi com o brabo, me recusei a nós acostumado com essa joia no pulso, eles tão me vendo jogar dinheiro a voço Hoje nó decola, Deus que deu impulso, tropa da Mestrit, a maior do mundo